É uma sua lembrança. Muito gostosa a música, pelo menos me toca bastante. Passam as horas, em que eu fico pensando, como pude ser tolo, ao te abandonar. Quando o amor estava no ar, sua lembrança ainda trago comigo. É meu único abrigo, onde eu posso sonhar. Lindo os momentos, em que eu soube te amar. Agora volto pra lhe dizer Sinto saudades, sinto vontade de ter você. Você faz solo também? Faço solo também, gosto, mas nos bares não. Você poderia fazer um solo? Sim. Tem uma música que sempre gostei, desde a época da escola, que é o Romance de Amor. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Bem Geraldo, muito obrigado pela sua participação no Close. E a gente pediria pra você deixar o telefone pra gente, quando a gente precisar, entra em contato uma vez, com a senhora. O prazer. Meu telefone é 235-2334. E tá desocupado também, né? Desocupado. Tchau, tchau.